Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pessoal, Amazônia. Hoje a pescaria vai ser aqui na Amazônia, nessa belezura, nessa vastidão de água aqui que vocês estão vendo. Vamos atrás aí dos tucunarés, tucunaré paca, tucunaré açu, tucunaré de tudo quanto é tipo de jeito que aqui na Amazônia oferece pra vocês. Piloteiro de hoje, Betão, tá aí na tela pra vocês. Piloteiro que já tem aí 32 anos de experiência, né Betão? Com certeza. Bicho, conhece cada buraco aqui da Amazônia, pessoal. Betão que é guia lá do Molongó, o barco até onde a gente tem. O barco é top demais, pessoal. Pensado pro pescador, calado baixo, chega onde outros barcos não chegam. É um barco novo, operação nova, a equipe é top, a culinária é top, o pessoal que pilota, então nem se fala, só escolhido a dedo assim, ó. Muito bom, pessoal. Vamos atrás dos peixes, vamos ver se a gente consegue mostrar uns peixes pra vocês. O rio tá muito alto, muito alto, tá começando a baixar agora. Dá pra ver até a marca ali na árvore, né? Isso aqui tudo é praia, né Betão? Só que hoje não é praia, tá vendo? É água. Então, na pescaria não vai ser fácil, tá pessoal? Pescaria a semana toda aí a gente vai bater isca, não vai ser fácil, mas eu acredito que a gente consiga mostrar uns peixes pra vocês, porque os piloteiros são muito bons e a gente vai conseguir, com certeza, mostrar os peixes pra vocês. Bora pescar, chega de falar e vamos lá! Pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês de equipamento, de material que a gente tá usando. Trouxe pra cá quatro conjuntos, pessoal. Primeiro conjunto, vou mostrar pra vocês. Tô usando aqui a varinha Ishidai, tá? Da Dyson. Seis pés, ação rápida. Vara muito leve, muito top, 20 libras, tá? 20 libras é mais do que o suficiente. Dá pra você bater uma zara, bater um stick, muito bem batido. Linha aqui é a Ion 4X da Dyson. Fluor Carbon 065, tá? Conan 065, também é mais do que o suficiente. A Ion 036, 4X e a carretilha Ioschi da Dyson. Material muito bom, top demais pra você tá batendo aí tanto os sticks quanto as zaras. Aí eu trouxe também mais material, né? Aqui eu tô com a marinha Midori. Essa aqui é uma 5.8 pés. 20 libras também. Ação rápida também. Eu tô usando ela aqui, ó, pra Mr. Figuti. Um stickzinho da Lojo, um stickzinho um pouquinho mais leve, tá? Essa aqui eu já gosto mais pra stick, stick mesmo, tá? Pra iscas de meia água também fica espetacular. Carretilha Genki, tá? Da Dyson. Tô usando linha Midori 036, também da Dyson. E Fluor Carbon Conan 065, da Dyson também. Terceiro conjuntinho, pessoal. Vara, Dyson, Saitama. Ela é um blanco um pouco mais forte. Consequentemente, ela é um pouco mais rápida que as outras, né? E essa aqui é espetacular pra você usar na hélice. Tô usando aqui a hélicezinha da Lojo. Bom demais, tá? Tô usando aqui linha Hashi 8X, da Dyson 036. Tô usando Fluor Carbon Conan 070, da Dyson também, tá? E a carretilha, a Atama, da Dyson. Manivela mais longa. Dá um conforto aí pra você trabalhar uma hélice bacana. Esse conjunto aqui, próprio pra hélice mesmo, tá, pessoal? Vara 6 pés, 20 libras, ação extra rápida. Dyson, essa aqui é a Saitama. Conjunto perfeito pra você bater a hélice, pessoal. Ficou muito, 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 muito top mesmo. E pra último conjunto, pessoal. Eu trouxe aqui uma varinha pra molinete. Essa aqui é uma Estidai 6.3 pés, 20 libras, ação rápida. Tô usando aqui linha Hashi, também 036. Fluor Carbon Conan 065, ambos da Dyson. Molinete Midori 1000, leve pra caramba. Conjuntinho ficou top demais. Esse aqui eu tô usando aqui pros rigs, pros cheds. Acho que vai bem, vai bem pra dedão. Pessoal, então fica a dica pra vocês. Material muito top. São conjuntos muito bem equilibrados. Não são conjuntos caros. Certo? Agora vamos pra pescaria. Ah! 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 Vamos pegar esse aí. Acho que não é grande não, ele pegou no trabalho lento, tchau, 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 rapaz ele errou o bote Betão, errou o bote, mas ele errou né, engraçado ele ficar nessa correnteza né, deve ser um paquinho. Rapaz, é um paquinho mesmo. É um paquinho mesmo. Ah, escapou. Ah, olha, ele indo embora lá ó. Pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês, uma dica pra vocês aí. Carretilha Atama, não é nem questão de marketing não, nem divulgação tá pessoal, é questão de constatação. O fato dela ter essa manivela mais longa aqui te dá um conforto pra você bater uma hélice que você não tem ideia. Primeira vez que eu tô batendo uma hélice na Amazônia com essa carretilha, tô apaixonado, é bom demais. Dá um conforto pra você bater a hélice por causa dessa aqui ó, dessa manivela mais longa, feito pra isso mesmo. Espetacular pessoal, vai na minha, vale a pena. Olha, bateu. Rapaz, eu tô falando, eles estão batendo no trabalho lento, Betão. No trabalho lento, não adianta trabalhar rápido não. Lá, a gente viu o peixe como trabalhou lento. Aqui também. O peixe tá manhoso pra caralho. Ó. Eles tão muito manhosos, eles tão errando o bote. Rapaz, eu já tava olhando pra ver onde eu ia jogar. pegou firme, viu não é tão grande, acho que não é tão grande não pegou firme eu não sei se não é grande não tá pesado eu não esperava porque eu já tava olhando pra onde que eu ia jogar não, não é grande não mas é brabo mas é brabo, é brabo mostra ele aí pegou na barriga é um paca é um paquinha ô bichinho brabo o paca é sempre mais bravo aí olha que bonitinho essa criança aí pessoal olha o paca aqui olha como a pintura dele é diferente toda pintadinha que bonito vamos dar uma pausinha pra uma fotinha que vale a pena e a gente já volta pessoal tô botando ele pra respirar um pouquinho tá aqui o bichinho olha que belezura tá querendo agulir meu dedo nós estamos desanciando ali tem um boto ali e toda vez que tem um boto a gente tenta soltar ele o mais perto da da margem possível porque senão o boto pega mesmo né Betão vai vai na, vai vai, 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 vai Aí a gente solta bem próximo da margem aqui, porque senão o boto pega mesmo, tem conversa. Se você pegar ele ali do jeito que a gente tava, soltar ali, o boto fungando do jeito que tava atrás, ele leva o peixe na hora. Pessoal, seguinte, dica aí pra quem vai vir pescar no Amazonas. A famosa isca de hélice, que é a isca aí apaixonada aí pelos pescadores esportivos, afinal o peixe vai bater aquela explosão na superfície. Pra quem não sabe, você arremessa a isca, a isca bate na árvore. Você enrosca, você puxa a isca. O que que acontece Betão? A hélice vai... A hélice, ela, ela, quando ela, porque ela cai, às vezes ela cai assim, né? Isso. Ela bate aqui, ela empurra pra dentro. Aí já não trabalha direito como tem que ser. Essa aqui tá trabalhando normal, né? E quando a hélice puxa muito, que a hélice é, ela é meia fraca, ela desce. Ela vai abrindo com o tempo, né? Com o tempo, é. Com o tempo ela vai abrindo, aí já não trabalha bem como tem que ser. Aí tem que fechar de novo. Então a dica é, gente, tem sempre, de tempo em tempo, dar uma leve regulada na sua hélice, que passe a ter aquele, sempre aquele trabalho mais eficiente, né? E aí ele agita o peixe. Porque se não tiver regulado bem, ele pega assim, mas não, né? Mas não faz um trabalho bem feito, né? Faz um trabalho bem feito, porque quando tá trabalhando bem, ele explode, né? Perfeito. Ele vem com uma maior... Com aquela voracidade, né? Ele vem agitado do fundo, né? Fica tudo arrepiado. E é fácil fazer essa regulagem? Ah, é. Muito fácil. É fácil, a gente pega assim. Um alicatezinho? Um alicatezinho aqui, mete aqui, né? Ó, aí eu não vou nem mexer nele, porque ela tá bem regulada. Só tô apenas só mostrando como é que se faz. Aí pega pra cima, tá, né? Certo. Pra ela ficar na posição. Roda esse outro lado aqui, também, do mesmo jeitinho que você faz. Perfeito, perfeito. Perfeito. E a dica é o seguinte, se ela estiver mais aberta, ela trabalha mais leve, mas espalha menos água. Menos água, é. Se fechar mais ela... E se bater também o pitão aqui, olha, esse aqui é o pitão, né? Se bater, se não estiver certo com a cabeça do peixe, essa aqui, essa aqui tá meio torta. Pode ver, olha como tá. Perfeito. Né? Perfeito. Ela tá torta pra lá. Aí o que a gente tem que acontecer? Vai nisso. Dá aquela reguladinha, né? Isso. Porque o pitão, diferente da hélice, se ele estiver torto, o que que acontece? Quando você trabalha a hélice, a hélice faz aquele jogo, né? Isso. Ele faz o jogo. Se ela estiver retinha, a hélice vem retinha. Se ela tá torta, a hélice, ela dá aquela prensada pro lado, entendeu? Então, o importante é sempre você estar regulando o seu pitãozinho e também a sua hélice. Quanto mais fechada ela estiver, mais pesada ela fica, né? Mais espalha mais água. Se ela estiver, quanto mais aberta, ela mais leve de trabalhar fica, mas ela também espalha menos água. O ideal é você chegar ali no meio termo, onde ela espalha bastante água e tem uma facilidade boa de trabalhar. É isso mesmo? É isso mesmo. Perfeito. Dada a dica diretamente de quem tá na água todo dia, pessoal. Tá vendo? Isso que é importante. É isso aí. Muitos anos trabalhando nisso. É isso aí. Muito obrigado. Essas dicas são valiosas. E bora pescar, é ou não é? Vamos trabalhar. É isso aí. Isso aí. Música 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 Dá um ligo ali ó, o pessoal já chegou, nós estamos no segundo barco a chegar, vai chegar mais dois barcos, aí nós vamos parar aqui, os piloteiros vão arrumar lenha seca, vão fazer aquele churrasco, vão fazer aquele almoço top das galáxias. Música 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 pra gente, enquanto o pessoal tá alguns vão se deitar na rede pra deitar mesmo e alguns vão vir aqui olha só que legal olha que espetáculo olha isso que lugar tem um ali que já está até dormindo estamos no copo, entendeu? ouvidinha ruim, viu? ó, ó, ó ah, garoto que nininho, né? com o pequeno também é ah, como não vai, ó tá vendo? é isso aí valeu, obrigado meu garoto aí, ó fiotinho olha que peixe bonito olha a cor desse peixe isso cresce, não? cresce hein, Betão? cresce cresce demais, né? é que nós vi aqui, ele meia, nós pegamos é muito bonito, né? é, menininho vamos botar a pago, ó vamos botar a pago, hein? vamos botar a pago, vamos judiando senão que você já me deu uma alegria é ou não é? pegou na hélice na hélice gringa da Dojo, hein? olha só na hélice gringa da Dojo vamos jogar lá de novo porque pode ser que saia mais alguma coisa entendeu? aquela vara mais que não pra hélice ó vai um pouquinho só pra aqui, Betão ó, pegou ó, esse aqui pessoal essa aqui é lançamento da Dojo, tá? não tem no mercado ainda essa aí que eu vou mostrar pra vocês, ó dois arremessos bateu um, hein? e pegou o outro peixe ó, jogando água na anha é lançamento da Dojo lançamento total não tem no mercado ainda protótipo, inclusive eu trouxe pra cá pra testar o protótipo final é top essa isca, viu pessoal? top, 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 top nada a peça valeu, Betão olha que belezura, pessoal o piranha comeu um pedaço do rabo dele já ali, ó isso ah, bonitão vamos soltar você rapidão olha o contraste que você gosta aí da areia lá com ó, lá dentro, né? já tá você não tem noção como tá bonita essa isca nessa água sério? é que essa cor é bonita, né? é bom é bom bitelo oi tá levando lá para o palco rapaz vem aqui tá lá embaixo tá balançando o pau lá embaixo tomara que ele estore tomara que aguente ele tá ali ó ele tá lá lá atrás ó tá alopos ó tá aí ó ó ó ó Não, está aí. Olha que paca bonito Cuidado com a garaté Que paca bonito E o Betão salvou o peixe Porque ele foi com tudo para cima do pau Ele só ficou preso Porque pegou no canivete do bichão Pegou firme, senão eu tinha soltado Porque o que ele correu no pau E o líder aprovado Eu já peguei paca desse tamanho Mas paca é muito violento Ele já correu para o pau com tudo Olha só que lindo o peixe É uma pintura É impressionante Olha só que belezura Deixa eu tirar esse mato dele Para ele ficar mais bonito Ah, moleque Oh, menino bonito Para ser barato, tá Deixa eu oxigenar ele um pouquinho E vamos medir ele Que belezura, hein? Ah, moleque Peixe bonito Rapaz, eu achei que ia perder o peixe Ele foi com tudo para o pau Se não fosse o Betão Já era o peixe Piloteiro bom é piloteiro bom É isso aí Vamos medir esse paca aqui Não é um paca gigante Mas não é pequeno não Sessenta e dois Aqui, ó Fechado aqui, ó Sessenta e dois Praticamente sessenta e dois Sessenta e dois Paca de sessenta e dois Olha que beleza, meu Que beleza Deus me agraciou com um paca de sessenta e dois Pessoal Dá um tempinho para nós A gente já volta Vamos bater umas fotinhos Olha pessoal Que belezura, hein? Repara Que esse aqui é diferente do outro Que eu te mostrei agora Há pouco Que era o paca verdadeiro, né? Esse aqui é o paca sul Você repara aqui Eu não sei se vai pegar no vídeo Que ele já está no finalzinho da tarde Está escuro Mas ele tem umas listras aqui, ó Está vendo? Do açu É o paca açu Tá? Olha que belezura de peixe Agora vamos soltar ele Aqui, né? Vai pegar muito bem Porque ele já é um peixe bem escuro, né? Mas vai, meu filhinho Vai dar alegria para mais pescadores Vai Vai, vai Vai embora Vai Show de bola Show de bola Pessoal Estamos encerrando por hoje Pegar um peixe Foi bom demais O Betão é top, pessoal Top, 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 top Eu já vi muitas vezes para o Amazonas O Betão é top Os piloteiros aqui do Barco Hotel Molongó São todos eles Muito bom Não tem como não ser top O cara tem 32 anos guiando na Amazona Betão Você está de parabéns Obrigado Show, show, show Obrigado, né? Fala tchau para o pessoal, Betão Encerrando o vídeo Tchau, pessoal Vem com a gente sempre Pessoal Tudo o material que eu utilizei Eu já falei Já comentei com vocês Mas está tudo descrito Aqui na descrição do vídeo E também Afixado No primeiro dos comentários Deixa aquele like para a gente Se inscreve no canal Até a próxima, pessoal Valeu Fui Tchau Tchau É, molongó na veia Rapaz, está pensando o que? É isso? Aí Vai, vai Vai, vai Foi que foi Tchau